E circula aí nas redes sociais um vídeo em que mostra uma professora jogando água na cabeça de um estudante para poder acordá-lo durante o horário de aula. As imagens foram gravadas em uma escola particular em Guaraí, Tocantins. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 14 do 9, segundo informações aqui do Metrópolis. Eu estava aqui navegando aqui na rede social do Elon Musk e encontrei este vídeo aí, pessoal, que eu vou clicar e a gente vai dar uma olhada aí juntos. E aí o pessoal achou engraçado ali, mas apesar de tampar o rosto, né, dá para escutar os fundos de risada aí, né, mas pelo visto o aluno não gostou nem um pouco. Polêmico, hein, pessoal? Polêmico. Já dá para entender por que isso aí gerou polêmica na internet, né? Repare que a professora vai lá, leva uma água, né, aparentemente ali e joga em cima do aluno, né? Aí, claro, os colegas dão aquela risada, né, mas dá para ver que o rapaz até acordou aqui. Quem que não vai acordar com água na cabeça, não é mesmo, pessoal? Aí daí em diante... Esse assusto acorda imediatamente aí. Isso aqui, né, gerou polêmica na internet. Só nessa postagem aqui do Metró, que tem 3 milhões de visualizações, né? 3,1 mi. Vou dar uma clicada aqui nos comentários e ver o que o pessoal está falando aqui nos comentários, né? Dei aqui um zoom. O Isma disse, ela ganhou aumento, né? Perguntou aqui, né, questionando se merece um aumento. E você, pessoal, que assiste o vídeo aí, você acredita que esse tipo de professora merece um aumento? Ou merece ser mandada embora? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Precisava jogar água? Não precisava. Agora o aluno dormindo no chão foi desrespeitoso demais, disse o Lucas. O vídeo da professora, né, acordando o aluno aí, eu achei no mínimo inusitado, né? Eu acredito que o aluno, ele, enfim, né, não sei se estava no horário de aula, né? Não sei se estava no intervalo, no horário de aula, não fala aqui na reportagem, né? Porque se estiver no horário de intervalo, ele pode dormir numa boa, né? Agora, se dormir durante a aula, aí é meio complicado também, né? Geralmente os alunos dormem assim na carteira, assim, na carteira, na mesinha, assim. Mas quem nunca dormiu também, né? Não é mesmo, pessoal? Quem nunca dormiu? Eu mesmo já dormi na sala de aula aí, e isso aí faz parte, né? Tinha umas aulas que eu gostava mais, umas aulas que eu gostava menos, mas é isso aí. Bom, pessoal, comenta a sua opinião aí sobre esse caso polêmico. Eu achei meio complicado essa situação aí, né? Acho que a professora poderia acordar de outra maneira, né? Não necessariamente jogando água. Mas também não é muito legal ficar... Bom, às vezes a gente não consegue controlar o som também, né? Mas dormir desse jeito aqui, né? Talvez a professora se sentiu confrontada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!